Hoje é dia de fato de cartelão de ouro aqui de novo no canal. De novo porque a gente já fez um vídeo sobre isso, o primeiro vídeo no canal. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Bom, vocês já viram aí na abertura que a gente já fez um vídeo sobre o cartelão de ouro. Foi o primeiro vídeo do canal. Não precisa assistir não, a gente estava meio cru ainda, o vídeo não estava tão bom assim. Mas a gente não vai aqui fazer só um remake não, a gente quer mostrar um pouco mais, né? A gente já viu naquele vídeo, vamos contar um pouquinho só para você se situar aqui. Que a cartelão de ouro foi o primeiro profissional do Juventus em 1984. A gente tem até foto, Corinthians de vídeo, Corinthians de Juventus do Pateco, usando essa camisa aqui, ó. E tem a golinha branca, uma coisa diferente das camisas da Adidas do período. Isso aqui foi feita por bola branca, com os cunhos brancos também. E ela tem a estrela de prata, que é uma característica única desse modelo. Também que não resistiu ao tempo, ela assumiu a estrela, né? Ela voltou só em 2011. E agora com a conquista, com a confirmação oficial do título paulense de 34, pelo Juventus, o clube está querendo colocar mais uma estrela na camisa. Bom, o que você acha disso aí? Comenta aí, para a gente discutir também. Mas voltando ao assunto aqui, cartelão de ouro, então, a gente já comentou que era uma espécie de um carnê de prêmios. Ela sorteava muitos prêmios, carros zero quilômetro, né? Você vê aí, até na foto aí, o carro sendo entregue pelo clube, é um do Juventus, e vem agora, acho que é o Del Rey que está aparecendo aqui, né? O Del Rey zero quilômetro, imagina quanto valeria hoje um carro desse. Essa camisa aqui do nosso lado, foi usada pelo vizinho, né? Número 6, está aqui. Mas a gente já viu as camisas, vamos mostrar uma outra, tem mais cartelão de ouro na coleção, claro que tem, vamos ver. Está aqui a outra cartela de ouro que nós temos? Tem mais, tem mais, mas hoje é só essa aqui, o foco da coleção. Essa camisa está meio batida, meio gasta, sofreu muito na vida, e ela tem uma gola V e tem uma marca de cartelão maior do que a camisa que a gente mostrou agora há pouco. Ela não traz a estrela de gato, ela traz um DA, que significa Departamento Amador. Mas a gente tem imagens das camisas sendo usadas pelo feminino, então o feminino do Juventus usou uma camisa assim também. Essa aqui, ela traz o número 5, o número está bem conservado, está bem inteiro. Ela, a cabeceira é mais antiga, né? Porque ela não traz o logo tipo da Adidas dentro do número, como a outra camisa do cartelão de ouro traz aqui. Então, isso é uma característica também de camisas Adidas mais antigas. A gente já viu aqui na Sextal Adidas, vai tudo igual, como você pode assistir aí depois. Então, está aí duas camisas de cartelão de ouro para você, e se você já conhecia esse modelo, se você já tinha visto ela, você pode comentar aí, acrescentar alguma informação para o nosso vídeo, para ficar mais rita ainda a nossa história. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, traga mais juventinhos para o nosso canal, para a gente espalhar por aí as nossas coisas do Juventus. Vamos dominar as redes sociais com o Juventus. A gente se vê no próximo vídeo do outro Juventino. Até mais!